E se eu parecer estressado hoje em algum momento, é porque eu com certeza estou. Bom dia, eu acho, ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, se você assistiu toda a sequência até aqui, você já sabe que eu tô pra me mudar. E a princípio, hoje é o último dia que eu tô na casa antiga. Eu já vou dormir na nova e eu devo admitir que eu tô bem receoso. Na verdade não é receoso, tá mais pra ansioso. Eu quero que isso aconteça logo. Eu só fico pensando na questão de ficar sozinho, né? É isso que é a graça da parada. Então torçam por mim, porque a princípio o plano pra hoje é alugar um carro na turbi e fazer essa mudança. Não é muita coisa que eu tenho que levar, mas eu espero que eu consiga pelo menos levar a cama num carro. Eu e o Lu a gente vai ter que fazer, como dizem, das tripas coração. Eu tinha uma ideia de que essa parte do centro, perto da República, seria bem vazia no final de semana. Mas eu tô bem impressionado, é mais vazio do que eu pensava. E não, não é aqui que eu não vou morar, não. Eu saiba que eu tinha que vir perto da loja pra encontrar o Lu. Ai, ai. Então a ideia é chegar na loja, ajudar a abrir. Pelo que eu entendi, a Yasmin vai ficar aqui no lugar do Lu pra ele me ajudar na mudança. Mas aí a chuva, a chuva sacaneou tudo. Vamos lá. Olha isso. Eles vieram de Uber. Droga, droga. Eu queria que eles estivessem vindo de bicicleta. Eu tava fazendo um take, eu queria fazer vocês chegando. É. Aí eu tava comentando agorinha que... Que bom que vocês conseguiram ir de Uber, né? Que se fosse de bicicleta... É, não... Não ia ficar legal. Mas a gente ia ter que tomar um gueto de voltar lá pra cima, depois que eu não sei, chava, assim. Tá zoando? Não sei. Uma coisa. Dia de mudança sempre chove. Qual é a segunda coisa, Yasmin? Ah, o barco tá solto, né, querido? É. Isso. Tchau. Tchau. Chegou o Uber? Chegou. Opa. Opa. Olá, amigo. Tudo bem? Bom dia. Opa, tudo bem? Eu fui altamente criticado por não puxar a câmera na hora certa. Eu vou chegar no negócio aí, porque eu não tava preparado. E esse é o carro do Turbi? Sim. A gente sempre tem que ver se tem algum problema aqui nas laterais. Então certifique as laterais e a frente do carro, por favor. Rafaela. Cara... Como assim, mano? Você, tipo, gravou uma dica. Não, não, eu parei lá, aí para aqui, para na frente. Talvez, mas vai ficar, tipo, mega justo e talvez a porta encoste muito. Então, o que que eu pensei? Que ficaria, tipo, aqui e aí ela ia ficar um pouco alta no meu banco, entendeu? Entendi. Eu queria deixar ela mais para trás. Calma aí. Só puxa aqui. Você teria pouco espaço de pé, mas eu acho que assim daria. Se puxar bastante? Nossa, certeza, aumentou muito o tamanho da cabine. Esse é o máximo que o banco vai para frente? Aham. Deixa ela. É, talvez aí dê. É, assim, inclinado assim dá. É. Bem, vamos tentar. Acho que dá para... É válido a gente tentar, né? No mínimo tentar, né? Sim. Beleza. Você quer pegar o tripé lá ou não? Não. Não? Não precisa. Como eu falei mais cedo, o rolê tecnicamente é simples. É ir até a primeira casa, pegar as caixas, a cama e levar para a segunda. O problema é que é a cama. Vamos ser dois rolês, né? Vamos ser duas viagens. Acho muito impossível. Olha só o trabalho que vai ser a cama. Vai ser, tipo, só a cama numa. E eu já falei que se não der para trazer a cama, a gente vai levar de ônibus. Não, a gente não. O combinado era no carro aqui. É, o senhor quer falar no meu vlog que você odeia dirigir em São Paulo ou ainda não? É o quê? Esse aqui é o flashback. Odeio dirigir em São Paulo. O cara odeia dirigir em São Paulo. Eu não gosto de dirigir em São Paulo. Quem gosta? Ninguém gosta de dirigir em São Paulo. Não. Não precisa dirigir em São Paulo. É que hoje é sábado, então vai estar tranquilo, né? Mas chovendo em São Paulo não é a melhor coisa que tem para dirigir. Mas pensando bem, realmente sábado é muito mais tranquilo. É verdade. Cara, carregar isso aqui é um rolê. Eu não vou conseguir filmar sem ajudar. Não, peraí, peraí. Tá ok? A câmera caiu e ele estava chorando. Eu estou muito triste. Sabe por quê? Porque eu sou burro. Para esse rolê aqui, eu devia estar usando essa aqui. É, faz sentido. E não essa. Jesus. Hora da verdade. É que vai ser assim. Ai, Luiz Felipe. Não vai dar não, né? Não. Ai, eu não contei. Eu achei que isso aqui ia dar. Não segurei próximo. Ela não fica assim na vertical nem ferrando? Era de se pensar que não ia dar certo. Mas por um momento eu acreditei que ia. Você achou que ia também, Lu? Não. Não. Vamos levar as caixas, então. Isso é tranquilo. Pelo menos deu para sair, né? Deu. Tá ligado que com a câmera assim, parece aqueles programas de dirigir e tal, tá ligado? Parece. Sei lá. Esse carro tem torque. Isso, isso. Exatamente. Ai, ai, ai. O que que tá balançando lá? Completamente lotado lá atrás. E provavelmente a gente vai ter que fazer duas viagens. Provavelmente não. A gente deixou metade das coisas lá, então é certeza. A cama, como vocês viram nos outros takes, não teve jeito. Não deu mesmo. E eu tô muito triste porque a câmera caiu. O que você tem a dizer sobre isso? Como que é? Eu tava passando ali no corredor, de repente só deu pro meu barulho. Ah, não! Ainda bem que não tem imagem disso, mas eu tô bem triste. Coisas que a gente se arrepende de não gravar na vida, né? Ah, não. Ah, não.